Oi pessoal, tudo bem? Joa Ilma aqui do Joa Cozinha Prática e hoje gente nós vamos aprender a fazer um docinho que é a salvação na TPM, tá? É um docinho super leve, não leva açúcar, não leva leite condensado, não leva gordura, mas fica muito gostosinho, tá gente? Assim, eu acho uma maravilha, eu sempre gosto de fazer, deixo aqui na geladeira pra comer depois do almoço, né? Depois do almoço a gente não tem essa vontade assim de comer uma sobremesa, eu sinto muita vontade de comer uma sobremesa. Aí eu vou lá, pego um e acho uma delícia, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Essa receita, ela não é minha, tá? Ela é a da Verônica Laino, eu vou colocar aqui na descrição dos vídeos, do vídeo, o endereço lá do blog dela e do canal também pra vocês darem uma olhada. Tem muita receita legal lá, muita receita nutritiva, saudável, light também, vários tipos, tá certo? Então eu aprendi lá, só dei um toquezinho aqui especial com o cacau em pó que eu não tinha visto na receita original e pra mim ficou uma delícia. Então é isso, façam, espero que vocês gostem. Se gostarem, já sabe, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos, tá bom? Agora sim, vamos aos ingredientes. Então pessoal, pra essa receita nós vamos utilizar uma colherzinha de chá de cacau em pó, vamos utilizar meia xícara de uva passas hidratada, tá? Aqui eu botei água até cobrir as uvas passas e deixei por mais ou menos umas 5 horas, aí escorri. Meia xícara de chá de amendoim torrado ou farinha de amendoim torrado e moído, né? Ou então a farinha de amendoim que você compra pronta, de amendoim. E canela em pó a gosto pra gente enrolar os docinhos, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é bater essa uva passas até ela virar uma pasta, a gente bate no liquidificador. Vamos lá? Então pessoal, tá aqui, ó, ele ficou bem cremosinho, tá vendo, ó? Ela não desmancha, não, mas fica como uma pastinha. Aí aqui a gente vai misturar a farinha de amendoim ou amendoim torrado e triturado e uma colherzinha de cacau em pó, que é opcional, tá gente? E aqui agora a gente vai misturar até formar uma pastinha. Bem rapidinho, ó, misturei aqui, já ficou uma pastinha. Aí aqui o que a gente vai fazer é fazer bolinhas, certo? Como um brigadeirinho, né? Como um docinho. E vamos passar na canela em pó. Ó. Depois você bate, bem batidinho, pra sair o excesso. E tá pronto o nosso docinho. Assim eu vou fazer aqui todos e depois a gente vai servir e degustar, tá bom? Gente, esse docinho é muito gostoso, eu gosto muito. E ele se propõe bem a essa questão fit, né? Um docinho sem açúcar, sem lactose, sem gordura, né? A não ser a gordura do amendoim. E fica bem gostosinho, tá bom? Então, um auxílio aí pra você na TPM, tá? Ou se você quiser simplesmente comer um docinho mais saudável. Eu espero que vocês tenham gostado, já sabem. Se gostar, cliquem no gostei, se inscrevam no canal. E compartilhem os vídeos com seus amigos, tá bom? Vou fazer o restante pra tirar a foto pra vocês. E é isso aí. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.